Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa, nós quero Deus O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão Meu fogo e glória nas cabeças, meu grau de são Meu grau de são Som da festa vai subir, sua glória descerá Se ouvirá um novo som de aleluia 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 Eu te louvarei, te louvarei Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá Tua alegria Forças pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão O fogo e glória nas cabeças, meu grau de são Meu grau de são Meu grau de são Som da festa vai subir, sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia 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 Se ouvirá o novo som de aleluia Se ouvirá o novo som de aleluia Se ouvirá o novo som de aleluia